Olá, e vamos a mais uma semana com as previsões astros e tarô pra você da semana que inicia no dia 10 ao dia 16 do 7. Sempre lembrando que a gente inicia pela lua. Dia 9 do 7, estamos começando com a lua minguante em ares. Então, toda a impulsividade, toda a explosão, todo o sentimento de raiva ou de impulsividade, nessa semana vai ser mais calminho, você vai estar mais light, mais sossegado. E isso é bom, porque essa lua minguante é uma lua de descanso, de pausa, de análise dos nossos caminhos e das nossas escolhas. Vai ser uma semana um pouco mais calma. E eu quero trazer aqui pra você uma coisa muito importante que eu tenho sido questionada pelas minhas clientes sobre Vênus, Mercúrio, Netuno, o que está acontecendo com Plutão, enfim. E uma coisa que eu fui fazer uma pesquisa é sobre alguns planetas estarem retrógrados, gente. Então, se o planeta está passando objetivamente, se você sentiu alguma coisa diferente, é porque eles estão retrógrados também. Então, espia só, do dia 22 do setembro até o dia 3 de setembro, desculpa, Vênus está retrógrado. Então, na parte amorosa, na parte financeira, na parte da beleza, é um momento em que estaremos um pouquinho mais retraídos, um pouquinho mais fechados. Se por um acaso, esse período, você está sentindo que a parte amorosa está meia conturbada, com alguns desentendimentos, possivelmente, é porque Vênus, no Seu Mapastral, está retrógrado. Então, precisa verificar aonde está Vênus, no Seu Mapastral. Do dia 1º de maio ao dia 10 de outubro, Plutão estará retrógrado. Então, sim, passamos, estamos passando, como já houve a passagem de Capricórnio e Plutão juntos nessa conjunção, ainda assim, Plutão está passando por um período de retrogradação. Então, é muito interessante quando a gente encontra o planeta da transformação mexendo com o Capricorniano, mexendo com o signo de Capricórnio na missão, na estabilidade, na força. Esse planeta vem a modificar, a colocar o nosso Capricorniano no sentido de mudança, de transformação. Se você, Capricorniano, está querendo mudar, aproveite esse período. Do dia 30 de outubro ao dia 6 de dezembro, Netuno estará retrógrado também. Então, Netuno retrógrado, nesse período a gente tem que prestar a seguinte atenção. Estaremos mais propensos a dúvidas, a insegurança. Será que eu estou? Será que eu não estou? Será que o amor? Será que eu acredito? A minha fé? Será que está certo? Então, vai ser um mês que você vai se questionar muito. Mês não? Esse período, de 30 de outubro até 6 de dezembro. Então, gente, vamos ter muito cuidado com as análises, viu? Acreditar, confiar, não ativar a síndrome do sabotador, tá bom? E os aspectos interessantes também desta semana. Dia 10 do sete, estaremos com Marte em Virgem. Diminuição do nervosismo, mais pacientes, mais organizados, mais sistemáticos. Dia muito bom. Dia 11 do sete, Mercúrio com Leão nessa conjunção. Então, você vai estar mais ativo, com muito mais foco, com muita força de vontade. Vai dar um boom na tua cabeça. Você vai ter ótimas ideias, altamente criativo. Muito bom. Dia 11. Dia 14. Sol em Sextil com Urano. Muito harmonioso, dia 14. Um desejo maior de independência. E por tudo que possa ser compartilhado dessa independência. Compartilhar com as pessoas que você ama. Desde que não tire a tua liberdade, pessoal. Você gostaria de compartilhar. Mas desde que isso não tranque você. Muito bacana. E o Tarot traz uma questão muito semelhante, tá bom? Porque a vibração está na Carta da Morte. E a Carta da Lua, realmente um desejo de mudança. De novo ciclo. E isso mexendo profundamente com o teu emocional. Você vem desejando isso. Você vem pensando isso. Trabalhando sobre essas questões que devem ser mudadas, transmutadas. A Carta do Enforcado e a Carta do Hierofante fala que provavelmente essas questões que precisam ser mudadas, elas precisam ser imediatamente mudadas. Ou porque você se colocou ali, você também já está cansado, exausto de estar nessa colocação. E a Carta do Hierofante fala que você tem consciência disso. Então, realmente, se você se colocou numa situação que não está favorável a você, o momento de mudança e definição é esta semana. Inclusive porque esta semana está com a vibração melhor para as decisões. Você vai poder fazer essa análise com muito mais seriedade, com muito mais firmeza. Na sua certeza, não será impulsiva. E você vai conseguir organizar, inclusive, o momento de fazer essa transição, essa mudança. Então, muito boa sorte. Leve essa mensagem no coração. Compartilha com quem você ama. E não esquece de deixar seu like. É um prazer imenso ter você aqui comigo. Um grande beijo. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.